Música É sua avó? Não, essa aqui é a minha namorada Ela não é um pouco madura demais pra você? Música Vai pisar no peito dela aí, ó Música Mais um vídeo do que não dizer Quero levar pra você que é de Guajaramirim em Rondônia Que dia 20 de maio estamos aí Então você que é de Guajaramirim em Redondezes Mais informações tudo aqui na descrição A gente se vê dia 20 de maio Gente, esses dias eu tava lendo uma notícia na internet E eu vi uma notícia meio escrota De que agora a gente tem uma pílula De que é possível você tomar essa pílula E cagar colorido e brilhante E é bem útil nessa pílula Agora imagina você em 1960 pensando assim Ah, no futuro vai existir carro voador Vai existir a cura do câncer já A cura da AIDS Aí você consegue estelotransportar pro presente E o que que você encontra? Uma pílula pra você Cagar colorido Por favor, cagar, gente Uma coisa que eu sempre lembro quando é cagar É rodoviária Porque pra você cagar na rodoviária Você tem que pagar por fazer cocô Vocês entenderam isso? Eu particularmente acho isso um absurdo Não sei você Mas se é uma coisa que vai sair da gente de qualquer jeito Por que a gente tem que pagar por isso? E não é barato não pra você usar o banheiro de rodoviária Se fosse um banheiro chique, né? Calma, moço É dois reais pra usar o banheiro, tá? Não, é que que é isso? É só eu que vou mijar, não é o ônibus todo Não, é só eu que tô entrando Mas é dois reais, moço Mas é o que? Tudo isso é tão cara assim Vai ser open by dentro? Não, moço, é que eu não tenho nada aqui Sério, eu não tenho nada aqui Sério, eu não tenho nada aqui Tô, tô sentindo, tô, tô querendo mijar Tô apertando, tô apertando pra caralho Já tá indo embora já Moço, eu só posso deixar o seu entrar Se eu só pagar os dois reais Moço, moço, pelo amor de Deus Não precisa mais não Eu fico comparando as viagens de ônibus e de avião Porque quando você precisa acordar no avião A aeromoça sempre te acorda educadamente, né? Pra te servir um lanchinho Aí tem uma vez que a gente foi fazer show em Rio Branco E a gente tava voltando em dezembro do ano passado E a gente não conseguiu voltar de avião A gente teve que voltar de ônibus Porque tinha uma emergência Daí na viagem a gente veio dormir na viagem toda Só que chegou em um ponto que era uma balsa Que o ônibus tinha que atravessar essa balsa Então a gente tinha que ser acordado Pra todo mundo descer do ônibus Só que o tratamento do ônibus é totalmente diferente Do que o tratamento do avião Então o motorista foi acordar a gente com a ignorância Com licença, senhor Senhorzinho Meu dengo, dengo, meu cheiro, cheiro Agora ele acordar, bora Acorda, bora, bora Chegou na balsa, bora Eu não tô acordando já Eu já tô acordado aqui Eu já fiquei assustado, gente Já olhei pra velhinho que tava atrás de mim Falei assim, minha senhora, a senhora não dorme não Porque se esse moço desse que tapa na senhora, a senhora vai morrer Agora eu também tenho uma sorte Uma sorte De sempre pegar uma poltrona do lado de uma pessoa Que não é muito legal Nem vou falar nada Porque a maioria das vezes que eu vou viajar de ônibus Eu sempre pego uma poltrona com uma pessoa Que tá com uma criança de colo Mas a criança, ela é espaçosa Ela é mais espaçosa que você Opa, olá, com licença Você se importaria se eu sentasse com a minha criança de colo Aqui do seu lado? Opa, não, tem problema não Pode sentar aqui Eu gosto de criança Criança é uma tarde Criança, a coisa que eu mais gosto dessa vida é criança Obrigado, hein Menos mal Ah, que isso, cadê? Eu tô vencendo Mentira Filho, vem cá Agora, se tem uma coisa que me deixa com muito medo na hora de viajar de ônibus É a hora que o ônibus para pra você almoçar Porque se você demorar muito e você não ficar ligado no ônibus Ele vai embora e te deixa pra trás Eu tinha muito medo disso Aí eu ia viajar com minha mãe de ônibus Caralho Aí você acaba em catar Aí eu viajava com minha mãe de ônibus E aí na hora de almoçar Eu almoçava rapidão Pra ser o primeiro a terminar de almoçar e entrar logo no ônibus Só que teve uma vez que eu almocei rápido E fui pro banheiro Na hora que eu saí do banheiro Cadê o ônibus? Cadê minha mãe? Cadê as pessoas do ônibus? Cadê o ônibus que tava aqui nesse instante? Ah, eu tô esquecendo de alguma coisa Não é pra ser que o pessoal ia esquecer de mim não, né gente? Meu Deus do... Meu motorista! Eu esqueci meu carregador lá Motorista! Agora, outro grande medo que eu tenho, gente É dormir demais Quando você tá viajando de ônibus Você pode dormir à vontade Porque o ônibus demora mais a chegar nos locais Só que às vezes o ônibus tem um destino final Que nesse destino você tem que acordar pra sair do ônibus Só que às vezes você dorme tanto, gente Que eu tenho muito medo de dormir demais E passar do meu destino Senhor 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 Moço Senhor Senhor, acorda pelo amor de Deus, senhor Senhor, vamos acordar, senhor Moço Senhor Vindo, rapariga! Pelo amor de Deus, senhor Ai A gente já tá em Cuiabá, já, moço? Já passamos em Cuiabá Já ficamos sete dias em Cuiabá Já chegamos em Goiânia O senhor tá dormindo há duas semanas A gente chamou o IML aqui pra vir aqui buscar o senhor A gente achou que o senhor tava morto E ai, eu dormi pouco demais, viu? Era pra eu ter tomado um drama E é bem constrangedor também quando você tá sentado aqui no ônibus E senta uma mulher bonita no celular E assim ó, uma mulher bonita Geralmente eu fico muito tímido quando a pessoa bonita fica perto de mim Quando você tá perto de uma pessoa bonita Você não sabe nem como puxar a sua Você não quer nem que a pessoa olhe pra você A pessoa vai pra você, a pessoa vai pra você Não vai pra mim não, fala comigo não é Licença moço Tô sabia que existe um compromisso que faz as pessoas cagarem colorido? Tch 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 Então é isso, esse foi mais um vídeo do que não dizer Se você gostou, já sabe o que fazer Clica aí em gostei aqui embaixo, tá bom? Não esquece do gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, nosso Instagram de postos, várias fotos legais Nosso Twitter e o nosso Facebook e nossa página também Tá tudo aqui na descrição e aqui na tela, aparecendo aqui na tela Dia 20 de maio estamos em Guajaramirim Dia 20 de maio estamos em Guajaramirim Os ingressos já estão à venda Informações aqui na descrição do vídeo E é isso, até semana que vem Tchau Música 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 Música